Faço minha rima na hora, se quiser mando agora, posso mandar outra hora Rap de verdade mano, aqui é qualidade, sabe que eu como a maçã no freestyle, não tem bang bang Já disse na minha letra que o freestyle já vem no meu sangue, eu vou vencer, então pode crer Sabe que eu me chamo só da Kipi, tô aqui, não despa depois, podcast SR2 Tranquilo se inscreve lá no canal, freestyle que é como supernatural, bagulho tá doido, aqui é a rimada esquisita Tô bebendo açuquita, lá fanta, não sei não, vou fazer propaganda pra vocês Só depois que me patrocinar, não posso parar, deixa o moleque rimar Vim de Zona X, CP, Tiba, tá ligado, eu não vim de Santa Margarida Mas se quiser eu brinco no freestyle, maral no baile, só maralando em batida Posso falar até dos meus amigos, tá ligado que eu não sou tranquilo O bagulho tá doido, não é esquisito, eu sou Obama, sou foragido Mas tem o L1 e também tem o Viana, tem o TZK que é o menor bacana Tem até o Dan, que eu já sou fã, o bagulho é doido, é tipo o Talibã E aí meu mano Bart, um salve para você, o bagulho é muito doido, já me chamo da Kipi, falo de novo Rima até pro povo, o bagulho é muito doido, o freestyle que é de louco A gente vai até mudando até as palavras ou flow, você sabe que eu chego aqui, não dou show Se deixar rima até amanhã, esse aqui é o Pico, eu paro, não paro, não paro Meu cara de flor, a imagem é rara, tá ligado que eu não sou ronado Mas um forte abraço, o parça original, tá ligado, meu parceiro Tá tranquilo, o bagulho, eu sou sensei, eu tô de Lacoste, SR2 e o boleta, ok Esse aqui é o Pico, meu mano, sabe que o freestyle aqui é tranquilão Ah, quer que eu fale de inspiração, Charlie Balchon, meu parceiro tá chorando O freestyle aqui já convém, pra mim já tá tudo bem No rap eu fico zente, pra aquela música só os loucos sabem